É isso, gente. Vamos para mais um Fala Aterrátios. E hoje iniciando o ano de 1968 das novelas da TV Tupi, onde tem duas novelas muito importantes, precisando de muito sucesso. É, vou chegar até elas, tá? Mas vamos começar com outras novelas de 1968. A primeira é O Décimo Mandamento, original do mexicano José Sanches Arcilia, com a adaptação de Berilito e Barbosa e direção de Antônio Abujam. A ação se passa em Nápoles, Itália, contando a história do velho napolitano Salvatore, Lima Duarte, um rico comerciante que arma um plano de casamento com a filha Mariana, Débora Duarte, com seu antigo empregado Vitório, Germano Filho. Só que a moça é namorada de Marcelo, Joveite Arcângelo. É o nome do ator. Joveite Arcângelo. Paralelamente, a ambiciosa Enriqueta Marilena Dias, prima de Mariana e Luíde Paulo Figueiredo, trama em seu próprio interesse, pois deseja a todo custo herdar a fortuna do velho Salvatore. Sempre a trama em busca do dinheiro, do amor, do outro. É, nunca mudou e provavelmente nunca mudará. Alguns elementos serão colocados, mas o velho clichê, o velho folhetim não falha. Nem nas séries da Netflix. Em outros papéis, figuraram Leia Camargo, Carmela, Célia Helena, Laura, Riva Nipitzi e Ana Maral, destaque para Maria Helena Dias, interpretando uma das suas principais vilãs, exibida de janeiro a março, às 19h. Principais vilãs não, primeiras vilãs. É isso aí, gente. Vamos falar para a sua novela que é Amor Sem Deus. Nossa. Original de Alba Garcia, dirigido por Ivan Mesquita. Em 1940, Álvaro Wilson Fragoso passa uma temporada no interior e quando volta, descobre que seu pai, Augusto Machado de Campos, um jogador crônico, havia dado um desfalque no banco em que trabalhava. Para salvar o pai da ruína, casa-se com Lúcia Célia Coutinho, uma mulher com problemas mentais, filha do banqueiro Magalhães Viana, Elísio de Albuquerque, sedenta de vingança, Magda, que é a Liza Negri, ex-noiva de Álvaro, casa-se com Magalhães Viana e começa a torturar a vida da perturbada Lúcia. Lúcia é misteriosamente assassinada e Álvaro torna-se o principal suspeito. Desesperado, foge para o Recife, lá se instalando em casa do tio Leandro, que é a Eva Mesquita. Leandro vive com a filhada Ana Beatriz, Suzana Vieira, por quem Álvaro se apaixona. Inconformado, porque o tio também gosta da moça, os dois resolvem fugir e se casam. Nossa, que bagunça de novela, né? Primeiro ele casa, a mulher é morta menstruosamente, ele foge, encontra outra, que o tio gosta. Ah, minha mãe. Ao descobrir a fuga dos dois, Leandro denuncia o rapaz à polícia. Álvaro é preso e condenado a 18 anos de reclusão. Enquanto isso, Leandro anula o casamento da afiliada grávida e se casa com ela. Passados 18 anos, Álvaro é solto e ao se reencontrar com o banqueiro, fica sabendo que sua ex-noiva fora culpada pelo assassinato de sua mulher. Em troca do silêncio do rapaz, o banqueiro arranja um emprego no banco para Álvaro e o mesmo vai trabalhar no Recife. Lá, Álvaro começa a arquitetar seu plano de vingança para arruinar o tio que o traiu. Trama repleta de inveja, cobiça e violência que elevou Wilson Fragoso ao status de protagonista. Completavam o elenco Guiomar Gonçalves, João Monteiro, Néa Simões. Direção de TV do Liz Galão, exibida de 15 de janeiro a meados de março às 20 horas. Nossa, que rebua essa novela, é uma coisa de acontecimentos sim. Nossa, mãe! Chamada a novela, o vertiginoso redamuinho de paixões, o melhor resumo desta novela. Apostamos que você nunca viu tanta intriga, tanto drama, tanto amor sem esperança. Em cada capítulo, um fato novo e estarrecedor. Nossa, mas é mesmo, é uma novela maluquinha, né? Acontece tudo, amor sem Deus. Não, acho que veio sucesso. Mas durou dois meses só. É isso aí. Vamos continuar com as novelas de 1968, ter mais pela frente. É quando aí começou a ladrimolir o número de novelas, três, quatro por ano. Aqui ainda são nove, mas tem duas muito importantes que farei só um vídeo de cada uma para nós sabermos quem são essas novelas, quais são essas novelas. É isso aí, gente. Voltamos no próximo Fala Terráqueos. Fiquem conosco, tá? Deixem seu like, se inscrevam no canal e curtam as novelas antigas, as novelas novas também, que são divertidas também, não são ruins não. Algumas são, como todas, né? Toda década tem as novelas ruins e boas. É isso aí, gente. Voltamos com mais Fala Terráqueos ao qualquer momento. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.